Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Miriam, hoje aqui eu estou no sítio. Olha o migo ali como está lindo, está chovendo. Então eu quero que vocês, compartilhar com vocês como que é um periodozinho de chuva. Não vou falar um dia porque eu não vou fazer imagens de todo um dia aqui na chuva. Tem chovido muito, nosso período de primavera, verão, tem chovido bastante. As minhas suculentas, aqui eu estou precisando reorganizar e quero colocar um sombrite nesse espaço aqui, nesse período agora que o verão vai vir, provavelmente bem intenso. Mas eu quero compartilhar com vocês como que é, como que as minhas plantas ficam aqui, exatamente no tempo e o que eu consegui fazer ontem. Ontem eu fiz alguma coisa de jardinagem, consegui fazer e aí eu quero mostrar para vocês. Esse cantinho aqui, que foi o cantinho do improviso, vamos entrar. Olha aí como elas estão. Olha que linda que está essa. Ontem eu tirei a haste floral dela. Então elas ficam assim, gente. Esse substrato de muitas dessas plantas aqui, a peruvia rosa, ele não é um substrato que foi preparado, que eu preparei com a intenção, pensando em deixar elas aqui em longos períodos de chuva. Aqui no chão está bem bagunçadinho, aqui tem o sedum palmele, mas para vocês terem noção como que pega a chuva aqui. Está bem bagunçado aqui, mas eu não preparei esse substrato pensando que elas fossem ficar muito período, assim, um grande período tomando chuva. Então eu preciso refazer praticamente todos, muitos, todos, todos não que alguns eu refiz, mas muitos desses vasos que estão aqui. Está vendo? Esse aqui está lindo, olha. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Esse aqui eu replantei da penúltima vez que eu vim aqui, ela estava naquele vasinho pequenininho, aí eu replantei aqui para esse maior. Então vamos lá. Aqui é o nosso pé, o pé de pêssego que a gente tem. Vamos sair daqui que eu vou mostrar para vocês ali fora como é que está. O barilhinho de chuva, olha, é a sombrinha, mas é gostoso, né, ouvir esses pingos de chuva. Olha, essa estapele aqui eu preciso trocar, olha como ela está sofrida com o sol. Aqui está lindo esse colar de rubi, um pouquinho de cebun ouro e até de xincóia variegata. Está lindíssimo. Nesse aqui eu consegui tirar o mato e eu vou mostrar para vocês os que ficam aqui perto de baixo da varanda e da garagem, como que é a chuva para ele. Eu estava pegando terra, pedi para o meu marido pegar terra preta lá em cima para eu fazer substrato, mas acabou molhando, olha. Essa daqui, eu não sei se é a querência, ela não toma chuva, olha só, ali meio molhadinho. Ela toma pouca chuva. Essa Jade eu tenho que levar com a da minha irmã. Essas daqui, olha aí os pingos d'água, gente, para vocês terem noção. Tem lixo ali. Essas daqui foi a que eu plantei da última vez. Olha como que a Gisele está bonita. Mas olha que elas estão se virando para cá. Eu coloquei ali, olha, para vocês terem noção. Os pingos da goteira passam aqui, molham até a parede. E elas estão ali. Agora, essas aqui do corredor que eu vou mostrar para vocês, nessa bagunça ali, vamos lá. Isso aqui é a minha garagem, olha. Mas a gente precisou de colocar adubo aqui e não teve onde guardar ainda. Olha que lindo que está esse ônion. Olha o tanto de mato aqui que eu não consegui tirar ainda ontem. Essas daqui também que eu não sei a identificação. Estão maravilhosas, cheias de filhinho. E aqui, gente, ó. Ah, mostrar aqui o detalhe. A grama amendoim. Olha como a grama amendoim está ficando lindinha com essas chuvas. Elas estão amando. Alguns pezinhos morreram, mas olha só. Se Deus quiser, daqui a um tempo vai estar cheio esse barranco. E essas que ficam aqui, ó. Elas ficam debaixo da cobertura. Então, elas não pegam chuva. Eu tenho que regar. E às vezes eu demoro mais de uma semana para regar. Aqui tem um delosperma também que está muito lindo. Olha só. Digno de ser apreciado. Está vendo como está lindo? Então, vamos voltando que eu vou para o outro lado agora. Aqui, ó. Tem essa aqui também. Acho que é a Vivinha. Não sei, gente. Olha só na folhinha dela. Não sei se é queimado, se é fungo. Eu acho que pode ser fungo, né? Desse período de chuva. Ela fica aqui. Ela também não toma chuva. E vamos para esse lado de cá. Aqui, está a colheita que eu fiz. Olha o tanto que eu tirei ontem que eu tenho que replantar. Está vendo? Ainda bem que eu deixei aqui embaixo da garagem. Tenho que replantar. E lá é o jardim que a gente vai passar agora para ver. E os canteirinhos do lado de cá. Então, essas daqui foram as colhetas que eu tirei e tenho que replantar. Desse outro lado aqui, mostrar para vocês. Ó, essas daqui também pegam três pingos de chuva. Olha lá meu eônio. Olha como está linda essa minha glauca. Maravilhosa, né? Eu tenho duas. Tenho essa. E tenho essa daqui, ó. Até com umas aguinhas ali na folha que eu vou tirar. Uma eu ganhei da vívia. Outra eu ganhei da betina. Então, essas plantas daqui. Ficam embaixo. A grama lá no fundo. Que felicidade. Ficam embaixo dessas daqui, ó. Estão penduradas aqui. Eu coloquei essas penduradas aqui porque são suculentas de sombra, né? Que não gostam de meia sombra. Só gostam de claridade. Ficam bonitas na claridade. Só que aí... Só quando eu venho aqui ou eu peço o vizinho para... Jogar uma agulha nelas. E aqui embaixo. Olha só. Tem muita coisinha aqui embaixo. Que recebe. Acaba recebendo os respingos. Esse vaso aqui que eu tentei fazer um arranjo. Mas... Agora que ele está tomando vida. Preciso melhorar. Agora vamos... Ver os canteiros aqui. Esse canteiro aqui foi que eu trouxe... Saímos para a chuva de novo. Foi que eu trouxe aquelas que eu comprei lá na Luciné. Planta. Olha a Orostak japônica. Como está bonita. E já plantei aqui. Não sei se vocês lembram. Aquela dali era verdinha, gente. Olha o que o sol fez com ela. Ficou bem roxinha. Então esse canteiro aqui eu consegui fazer uma limpeza antes. Essa minha flor de maio. Eu acabei deixando aqui fora. Replantei deixando aqui fora. Mas está aparecendo um botãozinho ali. Vou tentar colocar ela mais protegidinha. Da... Do sol. Essa eu tenho que replantar. É a Calanquiumilis. Está feinha ali. Eu vou fazer um... Abrir um espaço aqui nesse canteiro. E vou replantar ela aqui. Então aqui está esse canteiro. Olha que linda a minha crássula espansa para gílios. Ela está ficando bonita agora nesse período de chuvas. Ela resseca com muita facilidade. Então esse canteiro a gente conseguiu ontem. Eu com a ajuda da minha vizinha aqui. Tirar o matinho. Limpamos a maior parte que a gente conseguiu dos canteiros. Esse pezinho aqui é um pé de pé amarelo. Agora eu tenho dois. O outro está ali mais à frente. Esse canteiro também a gente conseguiu limpar. É muito mato. Ah, e agora eu achei a minha goiabinha. Estava perdida. Olha ela aí. Coloquei ela aqui no meio também. Essa daqui é uma maúna. Maúna brasileira. Olha aqui a minha carancolata. Que eu decapitei e coloquei aqui também. Está lindo, não está, gente? Ai, meu tesourão ficou ali no chão, na chuva. Esse canteirinho a gente também conseguiu limpar. Olha como a gibiflora cresceu aqui. Parece bastante com a maúna. Aqui as colheres de cobre. E a marmorata também se desenvolveu, que não se desenvolvia. Olha a beleza dessa lilacina aqui. Essa e a outra são da mesma época, mas tem crescimento diferente. Olha lá. Aqui, gente, a minha Black Prince, que tinha duas cabeças. Eu ranquei dali. Estava de trás daquela maúna. Dessa maúna, não. Dessa gibiflora aqui. E coloquei aqui a outra. Eu nem sei onde eu coloquei. Não quer achar. Não quer lembrar onde eu coloquei a outra. Mas coloquei aqui, ó. E aí, esse lado aqui é onde estava apertado debaixo da planta ali. Não pegava sol. Agora eu acho que ela vai acertar. Vamos ver se ela acerta. Essa minha lindona aqui é uma maúna espanhola. Esse sedum ouro aqui amou. A minha pulvinata, que está linda aqui também, ó. Agora, perdendo a coloração no inverno. Essa bacia eu coloquei no chão porque eu pretendia replantar. Troquei de lugar com essa daqui ontem. Porque, olha o que estava acontecendo com esse cenésio azul. Coitado. Ele estava todo torto ali, empurrado. Deixa eu chegar para cá para vocês verem. Olha aí. Ficou todo torto, olha. Tentando se reerguer. Aqui também a gente conseguiu tirar alguns matinhos. E para finalizar, esse canteiro aqui. Então, para vocês observarem, ouviram a chuva o tempo todo aqui. Enquanto eu estou filmando, vocês estão ouvindo a chuva. Os pingos de chuva. Não está uma chuva intensa, senão eu nem conseguiria fazer esse vídeo. Olha aqui, essa melaca, que linda aqui. Esse aqui ainda tem uns matinhos. Que esse canteiro, gente, ele é mais difícil de limpar. Olha como ele é. Ele é um nicho aqui, meio nicho no barranco. Então, ele é mais difícil de limpar. Onde você apoia o pé. Onde você se firma para limpar. Então, a gente consegue... Eu coloco as plantas aqui e nos canteiros, em geral, no chão. Eu coloco, gente, com a intenção assim. Eu trazendo e colocando aqui no chão. Eu não perco a espécie. E é assim que tem acontecido. Eu só perdi uma aqui. Que eu perdi, não. Está muito feinha ali, que é a patinha de urso. Ela não gostou de ficar exposta. Mas as que você coloca aqui, fica exposta e sobrevive. Elas ficam muito mais lindas. Depois eu venho e pego e coloco onde eu quero, né? Dou um destino definitivo. Tem até uma Fred Ibis aqui atrás, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Olha lá. Duas, né? Que eu coloquei uma vez que eu decapitei. Acho que aquela dali é uma perúvia rosa. Aquela pequenininha. Aqui tem que limpar ainda essas... Essas hastes florais. Então, eu coloco assim. E depois eu consigo voltar. E ter a plantinha ali. Até hoje tem dado certo. Eu não tenho tido problema, não. Tem um outro canteirinho ali embaixo que eu também vou mostrar para vocês. Essas bacias aqui. Essas floreiras aqui. Tanto mato. Eu não consegui limpar. E nem as próprias floreiras. A minha hortência branca. E que essa daqui está sempre branca. Está ali, crescendo lindíssima. A orelha de elefante. Eu achei uma apodrecida aqui. Aí replantei no improviso ali. Mas olha o tanto de mato. Esse lado aqui não deu. E como assim? Com essa chuva, gente. A gente tem uma estradinha de chão para percorrer. A gente sai daqui nessa estrada de chão. Então, percorre ali aquela estrada de chão todinha. Desce lá. E depois sobe para pegar o asfalto. A pista, né? Então, esse período de chuva. A gente não gosta de ficar muito tempo aqui. Porque a estrada não é muito boa para a gente sair depois. Olha como estão lindas as minhas roseiras. Então, o que eu falei para vocês? Essa caixa eu já tinha feito no improviso. Peguei algumas que estavam amontoadas. Coloquei aqui. Ali a orelha de elefante. E esse aqui é um dos últimos canteirinhos que eu fiz. Que está muito bonitinho também. Então, gente. Por hoje é isso. Compartilhe aí o vídeo com seus amigos. Deixa seu joinha se você não deixou. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E ricamente a vida de cada um que aí tem me abençoado. Um grande abraço.